Salve, salve, fusqueiro! Tá aqui o Hot Look, hein? Como eu prometi. Eu quero comemorar os 100 inscritos do canal. E eu vou sortear a camisa e o boné do canal. Clica no sininho, compartilha o vídeo, deixa meu like aí, copiou? E vou sortear uma caixa de vela, hein? Olha aí como ficou aí o assoalho dele aí, ó. Cochou. E aí, mano? Olha aí, o assoalho dele ficou show. Esses pedaços aqui, vai pra cá. Entendeu? Vai pra essas pontas aí, ó. Aqui, ó. Deixa meu like aí, clica no sininho, compartilha o vídeo, que sempre eu tô atualizando aí, hein? Vou fazer o sorteio, uma caixa de vela, a camisa do canal e o boné, hein? 100 inscritos do canal. Deixa meu like, compartilha o vídeo, clica no sininho. Quero comemorar os 100 inscritos do canal, hein? Deixa meu like, clica no sininho, compartilha o vídeo. Vou sortear uma caixa de vela, a camisa do canal e um boné, hein? Um abraço a todos. Salve, salve. Fusqueiro do Brasil. E um grande abraço aí, rapaziada aí do clube de Fusca de Manaus, hein? Marcamos o presente aqui, tá feira? Foi show. Um abraço. Tchau. Tchau.